Está liberado, João. Olá, querido assinante da Plataforma Terra Negra. Agora vamos para o quarto vídeo de globalização. Agora vamos falar do processo de intensificação da globalização no cenário da Terceira Revolução Industrial. Então estamos nos aproximando do contexto atual da globalização. E nesse cenário, nós temos que identificar que a Terceira Revolução Industrial também vai ser chamada de Revolução Informacional. Muito bom a gente ter clareza desses conceitos, porque a Revolução Técnica foi exatamente a instrumentalização de várias ferramentas, como o arado, por exemplo, na agricultura. A Revolução Técnico-Científica já é a ciência, evidentemente desenvolvendo técnico, é a ciência aplicada. E a Revolução Técnico-Científica e Informacional é a Revolução da Era Digital. É essa era que nos permite, por exemplo, estar dando essa aula. Não é? Então isso, claro, que mudou a estrutura do capitalismo, das relações comerciais, do fluxo de capital, do fluxo de informações. E aí a gente tem que ficar muito atento que essa Revolução Informacional é uma revolução estruturada em redes, em redes digitais. Ou seja, citei aqui em aulas anteriores o Harvey, e o Harvey tem um livro chamado Sociedade em Rede. Nós temos uma conexão cada vez maior entre pessoas, entre lugares, entre empresas, e essa conexão, ela despreza as distâncias, ela despreza as chamadas barreiras geográficas. Na compressão do espaço-tempo, com toda a revolução que o sistema de transporte vem efetivamente conduzindo no movimento de mercadorias, nós temos também essa compressão do espaço-tempo no fluxo de dados, de informações, no fluxo imaterial. A evolução dos sistemas de satélites, das fibras óticas, a evolução da informática, as tecnologias de informação, permitiu acelerar esses fluxos. E o que efetivamente isso impacta no capitalismo? Ora, se nós vamos encontrar esse impacto dentro da relação entre o que é produção, o que é prestação de serviço e o que é conexão dentro dos sistemas informacionais. Então, vamos deixar isso mais claro. Hoje é possível você administrar uma empresa a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Você consegue ter dados atualizados de tudo que está acontecendo em uma linha de produção instantaneamente? Hoje você tem uma integração do sistema financeiro que você pode fazer movimentações de capital em segundos. Você pode investir milhões e milhões de dólares de um mercado para outro com um simples apertar de teclas. Então, isso deu uma mobilidade ao capital que faz com que ele seja efetivamente muito instável. É o chamado capital volátil. Ele pode estar investido aqui hoje, mas amanhã um grande volume de dinheiro pode sair do nosso sistema financeiro para outro mercado. A famosa fuga de capitais, que é motivo para uma série de crises que vão ocorrer nos anos 90 e também no século XXI. Então, essa sociedade, esse sistema econômico está cada vez mais conectado. Essas conexões, elas servem ao capital. É claro que nós vamos ter movimentos sociais, ONGs, se apoderando dessas redes sociais para outros fins. Milton Santos chamaria isso de outra globalização. É uma outra forma de globalização que vem surgindo. A globalização do terceiro mundo, da periferia, que é tema de mais um vídeo sobre globalização. Prometo a você que nós vamos ter essa estruturação. Mas, fica compreendido que a base é essa revolução informacional. Mais do que simplesmente falar assim, olha, a internet mudou o mundo. Não. Mudou como? Qual o impacto da internet no sistema econômico mundial? E, evidentemente, quando você tem a ascensão dessa terceira revolução industrial intensificando o fluxo de dados e informações, você também tem um outro fato que a gente tem que lembrar e tem que reforçar. O desmonte do bloco socialista. A partir dos anos 80, nós vamos ver os países socialistas que estavam fechados ao capitalismo, com suas economias planificadas, abrirem suas economias para as economias de mercado, para as transnacionais, para as grandes forças da globalização capitalista. Afinal de contas, a Guerra Fria foi exatamente uma disputa ideológica pela globalização. Os Estados Unidos capitaneando o bloco capitalista tentando globalizar o sistema capitalista e a União Soviética capitaneando um bloco socialista tentando globalizar o socialismo. Nessa queda de braço, nós sabemos que quem ganhou a parada foi o capitalismo. Os países do leste europeu se abrem às economias de mercado, a Alemanha reunificada, nós temos uma série de estruturas produtivas sendo modificadas, a União Soviética se esfacela, a Rússia se abre também a essa economia de mercado. Então, novas fronteiras são abertas ao capital. E, além disso, vamos ver o grande dragão chinês iniciar a sua rota de ascensão. No início dos anos 80, o presidente Deng Xiaoping, uma espécie de JK destacado dos chineses, muda a história econômica da China quando abandona os princípios da economia fechada, planificada e adota o chamado socialismo de mercado, que, na minha modesta opinião, não existe. Socialismo de mercado é um invencionice. É apenas uma transição controlada pelo Estado. Socialismo de mercado é como você tentar cruzar um pincher com fila. Vai dar errado. Alguém vai devorar. Alguém. Entendem? Então, nesse contexto, a China capitalista cada vez mais, os países do leste europeu capitalistas, a Rússia capitalista e o capitalismo basicamente não tem mais fronteiras. E o terceiro fator que estimula essa intensificação da globalização, principalmente ali nos anos 80 para os anos 90, as chamadas reformas neoliberais. Você tem as reformas neoliberais como antídoto a crises que abalaram o planeta após os choques do petróleo de 73 e 79. E essas reformas passam a ser empregadas pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, que fizeram a escola, Margaret Thatcher no Reino Unido, Ronald Reagan nos Estados Unidos. e isso abre os mercados para as chamadas reformas neoliberais. O que que essencialmente diz as reformas neoliberais? Em primeiro lugar, abertura dos mercados, diminuição do protecionismo. É um princípio liberal, o princípio da livre concorrência. Então, é preciso expor empresas, expor a economia à concorrência. Ok? Então, esse é um princípio do neoliberalismo. Então, se um princípio é a abertura dos mercados, óbvio que isso estimula a globalização. Há uma intensificação do comércio mundial nesse momento. Do outro lado, nós temos a desregulamentação do sistema financeiro. Ou seja, o Estado não deve interferir no mercado, ou deve interferir o mínimo possível. Outro princípio liberal. Então, esse sistema financeiro desregulamentado, quer dizer, esse sistema financeiro em que o seu funcionamento se dá pelas forças de mercado, que o Estado interfere muito pouco nele, ganha uma liberdade que nunca existiu na história do capitalismo. O fluxo de capital é praticamente livre. Então, vamos ter também uma intensificação da globalização financeira. Olha só, nesse contexto, falamos de um momento de forte arrancada da globalização. Primeiro, por conta da difusão das tecnologias e das redes digitais. Segundo, pelo desmonte dos blocos socialistas e pela abertura econômica chinesa. E terceiro, pelas reformas neoliberais que criaram um ambiente de abertura econômica e desregulamentação do sistema financeiro. Ok? Então, esse é o nosso quarto vídeo de globalização. No quinto vídeo, nós vamos falar sobre as consequências da globalização. Porque até agora fizemos a evolução do processo e agora vamos falar das consequências. Aguardem aí a próxima aula. Um abraço.